É pra mim, é criança brincar, é ouvir minhas canções numa concha de mar. É a chuva caindo, é o campo reforço, é a cima de tudo, é o amor, é o amor. É pra mim, quando estou a sofrer, e a perna da alma começa a crescer. É lembrar com a alegria, que é ele, muito bem, é a espera de mim, é as minhas canções numa concha de mar. É a chuva caindo, é o campo reforço, é a cima de tudo, é o amor, é o amor. É pra mim, quando estou a sofrer, e a perna da alma começa a crescer. É pra mim, quando estou a sofrer, e a perna da alma começa a crescer. É pra mim, quando estou a sofrer, e a perna da alma começa a crescer. É pra mim, quando estou a sofrer, e a perna da alma começa a crescer. É pra mim, quando estou a sofrer, e a perna da alma começa a crescer. É pra mim, quando estou a sofrer, e a perna da alma começa a crescer. É pra mim, quando estou a sofrer, e a perna da alma começa a crescer. É pra mim, quando estou a sofrer, e a perna da alma começa a crescer.